Salve, salve, nação rubro-negra, tô chegando agora com mais esse vídeo pra trazer cinco notícias curtinhas referentes ao nosso Mengão. Bom, meus amigos, definido o horário e o local da partida final da Supercopa Feminina do Brasil 2023 entre Flamengo e Corinthians. O jogo vai se realizar no próximo domingo às 10h30 da manhã na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians e terá transmissão tanto da TV Globo como também do Esporte TV. Bom, o Flamengo redefiniu seu planejamento por conta da eliminação do Mundial Interclubes e vai focar os seus próximos desempenhos em cinco jogos pra dar tranquilidade ao trabalho de Vitor Pereira no comando técnico do Flamengo. Entre os dias 21 de fevereiro e 8 de março, o Flamengo focará nos dois jogos da final da Recopa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle e também nos três clássicos regionais pelo Campeonato Carioca em sua Taça Guanabara. Bom, o Flamengo fechou, o Flamengo fecha sua participação no Mundial Interclubes amanhã no sábado às 12h30 da manhã com transmissão da Globo e também do Esporte TV jogando contra o Awali do Egito. Partida em que se confirmar a conquista do terceiro lugar pelo Flamengo vai render aos cofres rubro-negros dois e meio milhões de dólares, o que equivale a 12 milhões de reais. Bom, meus amigos, o Conselho Técnico da CBF, juntamente com os clubes para a Série A, vai se reunir na próxima semana. Além de definir tudo sobre o Campeonato Brasileiro, ele também vai deliberar sobre o aumento de número de estrangeiros dos clubes brasileiros durante as competições organizadas pela CBF. E além disso, também vai ser definida a votação referente à perda de pontos por questões de racismo. Para finalizar, o Flamengo Basquete Orgulho da Nação teve quatro jogadores convocados pela seleção brasileira que vai disputar a última janela das eliminatórias da Copa do Mundo de 2023, que vai se realizar entre os dias 23 e 26 de fevereiro. Os jogadores convocados pela seleção brasileira que pertence ao Flamengo são eles o alarmador Gui Del Dato, os alas pivôs Rafael Mineiro e Gabriel Jaú e também o pivô Rafael Retschard. Então, essas foram as notícias rápidas do Mengão. Eu pediria a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que ative o sininho das notificações para você ficar bem informado de tudo que acontece no canal Marquinhos Flácio São, tá bom? Fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações, húbrio-negros. Fui! 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 Fui!